Boa noite Brasil! Imagens ao vivo de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, com chuva, 24 graus, a temperatura Arena do Grêmio, jogo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente paga todos os atrasados. Finalmente a tabela de classificação do Brasileirão, a tabela de jogos, será uniforme e um grande clássico se aproxima dentro de 10 minutinhos. Bola rolando para Grêmio e Flamengo. Ah, pita Rodolfo, Toschi e Marques. Bola rolando na Arena do Grêmio. Nas costas da marcação vai encarar, Alisson balançou, bateu cruzado, um gol! Tentou afunilar, era para o Arrascaeta, o toque vem do Lucas para o Arrascaeta de graça, dá um tapa, dá uma empetecada na bola. A bola é para o Ferreirinha, aí tem drible, aí tem velocidade, Isla dá espaço, Ferreirinha bateu com desvio, um gol! Arrascaeta enfia para o Gabriel, que passe! Gabriel invadiu com a canhota, bateu, Vanderlei! Volta, aliás, era do Grêmio, volta para o Flamengo, Alisson não consegue o domínio. Olha só, Felipe Luiz para o Arrascaeta, Gabriel chuta contra o Rodrigues, é escanteio. Bola do Arrascaeta na primeira trave, atenção! Gustavo tentou com o pé direito, tira, Matheus assobra, Bruno! Para fora! Se não deu pelo alto, atrapalhado pelo Kahneman, que chute de primeira do Gustavo Henrique! Ferreirinha, contra a marcação do Isla, Diego Dalbote não rouba, Ferreirinha, liso! Foi para a grande área, bom, a recuperação por baixo do Isla! Para o Felipe Luiz, bom passe para o Gerson, desmarcado, pode chutar, cruzado, defendeu Vanderlei! Que passe! Everton Ribeiro para o Gabriel, bateu o mascado! Vitor Ferraz faz a ultrapassagem, o Alisson da ponta vem por dentro, cruzou para o Diego! Gol do Grêmio! O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado. Clique no vídeo. Obrigado.